No início da noite desta quarta-feira, por volta das 19h35min, na cidade de Presidente Nereu, uma guarnição da Polícia Militar em atendimento a uma ocorrência de violência doméstica, prendeu um homem de 50 anos de idade que, segundo sua companheira, uma mulher de 44 anos, o mesmo, a ameaçou com uma faca. Diante dos fatos, o homem foi preso e conduzido à delegacia da comarca de Rio do Sul para as devidas providências. Para denúncias de violência doméstica, a polícia recomenda em casos de emergência para ligar no 190 ou acionar através do aplicativo PMSC Cidadão, disponível em Android ou iOS. Maurício Samp para a RWTV, o Alto Vale passa aqui. Legenda Adriana Zanotto